Ah, já desde a infância, né? Já mexemos com oficina, né? A maioria é turbo, né? 2003, Power 1.6, só que de 1.6 já era. Só no documento. Com 2kg eu ando com 470. Pegar a estrada, viajar, uso ele no dia a dia. O cara falou pra mim, não, deixa o carro guardado, mas eu não consigo. Eu quero andar nele todo dia. E aí, galera, seja bem-vindo ao canal do Entusiasta. Pra quem não me conhece, meu nome é Dario Pereira. Hoje é o G3, cara. Primeiro G3 no canal e já chegou também de pé na porta, irmão. Já deixa o turbo like. Acabou de chegar aí por conta desse carro? Então já se inscreve, irmão. O canal é da hora pra caramba. Comenta, compartilha, se inscreve. E então vamos que vamos, sem delonga, pra mais um conteúdo gigante. Play! Que G3 tapa na cara, né, meu? E esse daqui é do nosso amigo Crispim. Beleza? Crispim do G3. E aí, Crispim, tudo bem, irmão? Tudo bom, graças a Deus. Cara, conta pra gente aí. Já fiquei sabendo que você já teve vários carros aí, que você já tá há muito tempo, né? É um pouquinho. Como é que começou esse entusiasmo aí pelos carros? Ah, já desde a infância, né? Já mexemos com oficina, né? Dos quadrados, já fomos pro G3. Maiorias turbo, outros originais, mas... Maioria turbo, né? Já tá há alguns anos aí, né? Já tá há alguns anos, já. 2003 Power 1.6, só que de 1.6 já era. Só no documento. Que G3 tapa na cara, né, turma? Faltava esse carro aqui no canal, da geração do Gol. E olha que carro alinhado, meu. Muito bonito, né, cara? A suspensão é fixa, da Nitrox. Rodas aro 18, pneu 1.95, 35. Essas rodas é pimentinha, né? As pimentas. As pimentas, né? Aro 18, né? Aro 18, caramba, meu. Tem gente que não gosta no turbão, né? Mas, como nós pegamos muito estrada aí, foi o que me atendeu, né? Geralmente os caras gostam de aro 15, né? Dá uma combinação perfeita, né? Dá uma combinação. Aro 15, beleza. Legal. Os caras aí, os ralador aí. É, mas... Bacana, mas fica menor, né? Fica menor. Estética... Fica menor. Não fica com essa estética que esse carro tem aí. Isso. Quando eu comprei ele, era um 6, forjado a par de baixo, cabeçote original, 49G, uma turbina ZR50, com a caixa 36, tinha 400 cavalos, andava com 2,3 kg. Caramba, já com 400 cavalos. 400 cavalos. Quis dar um upgrade no carro, acabei vendendo a mecânica 1.6, coloquei uma 2.0. Hoje, pistão e biela forjado, pistão e apel biela ancona. Cabeçote original de um 2.0, com 49G, com 2 kg eu ando com 470. Ficou um carro bem mais violento agora. E gostoso de andar na cidade. Pegar estrada, viajar, uso ele no dia a dia. É um carro do dia a dia, então? Do dia a dia. O cara falou pra mim, não, deixa o carro guardado, mas eu não consigo. Eu quero andar nele todo dia. Turbeira é assim mesmo. É, né? Você que montou? Eu monto, Portuga Motor Nervoso, que acerta, né? Que faz o acerto do carro. Faz o acerto do carro. Tô com esse projeto um ano e dois meses. E acessório do carro, pode colocar aí, ó. Ele tem intercooler, né? Tem montadinho, bem montado, né? Preparado. Preparado. Pode colocar hoje aí, ó, um carrinho desse aí, ó. Pra montar, você tem no carro, você gasta 50. Cinquentinha. Cinquenta. Câmbio sapinho, primeira, quarta. Quatrocentos e setenta cavalos, não tem como. Não tem como, tem que ser forjado. Tem que ser forjado, senão vai passar raiva. Vai quebrar. O cara com duzentos e quenta cavalos já consegue quebrar câmbio. Com quatrocentos cavalos, vai pra tora, não tem jeito. Vai pro espaço, e aí a dor de cabeça é maior. Então, quer fazer um carro com essa cavalaria, câmbio forjado. Escape é duas e meia, é escape total, né? Freios, manti o dianteiro original, né? Que é ventilado na frente, né? E a traseira eu coloquei do Golf. Golf quadrado e GTI, né? Freia disco? Freia disco. Mostra pra gente aí, esse motorzão aí, vamos ver. O que que tem debaixo desse capô, turma. Olha isso daí. Motorzão AP. Top, hein? Olha isso aí, meu. Muito bonito, hein? Cofe aí, sem muita periquetagem. Não. Negócio limpo. E olha o tamanho dessa turbina, meu. Caramba, cara. Nossa, deve ser violenta a parada, hein, meu. 470 cavalos, olha o intercooler aqui, onde ele colocou. 470 cavalos. Pistão e apel. Bielancona. Bielancona. O negócio é bruto, mano. 2.0, mas tá bom, tá bom. Pra carro ser de rua, assim, é uma cavalaria favorável, né? Porque se você quiser colocar uma cavalaria um pouquinho a mais também, já não fica confortável, né? É, já não... Pra andar, né? É, já fica a dirigibilidade, fica bem ruim, né? Fica ruim, fica ruim. Fica bem bruta aqui. Liga aí, vamos ver o ronco dessa... Dessa nave aí, cara. G3 2.0. Primeiro G3 e já chegou de pé na porta. Não falei pra vocês? Olha aí, vamos começar aqui pelo ronco. Nossa senhora! Olha o ronco do negócio. Deixa ele esquentar um pouquinho. E... Olha o ronco do negócio. Redondinho, você não ouve nada, mano. Olha que barulho bonito. G3 geralmente não tem castanque, não tem nada. Não tem relógio por causa da FT, né? Eliminou tudo ali. Eliminou tudo no PS10, né? O painel do G3 já é lindo. Mas aí, com uma FT aqui, ó, 450, cara, você não precisa de mais nada. Já tá tudo. Aí, como o estilo do carro é mais novo, um DVD da Pioneer, né, mano? Tem que ter um acessório da Pioneer. E tá aí, ó. DVDzão com a moldura, ó. Perfeito, né, mano? Olha isso. Que carro lindo, mano. Quadband, ó. Meu, muito bonito, cara. Você é louco. Os camaradas falaram, meu, você vai colocar a FT na frente do painel, painel bonito, mas não tem como ficar olhando pra baixo, né? Ela tava no console do carro. Foi salada no console, só que eu mandei o rapaz deixar o chicote grande pra mim colocá-la no painel. Passar pra cima. Passei pra cima, ela já faz a função do painel, né? É. A velocidade, temperatura de motor, combustível. Bem mais completa, né? Bem mais completa. Vamos ver você dando uma esquentada nesse carro aí. Vamos aí. Vamos lá. Vamos ver, turma. Vamos ver esse G3. Respeita, turma. Olhou aí, ele já falou que não dá pra mostrar que é cheat tank, né? Quantas bombas esse carro tá? Uma só. Uma bomba só? Uma só, dinâmica de 15 bar. Caramba. Você olhando assim, aro 18, você fala, ei, mano. Vai, tá ferrado. Ó. Eita, Daniel. Olha esse barulho. Ó o barulhão do câmbio. Meu, você é louco. O barulhão do câmbio é explosivo demais, cara. Nossa senhora, mano. Que que é isso, mano? Turma, isso é 470 cavalos, mano. Então não se mete a berça com o G3 desse, que senão você vai tomar benga. Mano, que rojão, cara. Você é doido, mano. É, turma. Esse é o Crispim, bengador de Porsche. Toma cuidado, cara, porque senão vai tomar benga. Então já se inscreve no canal, compartilha, comenta. E vocês acabaram de ver uma combinação. Pistão e apel, biela ancona, um preparador, um mecânico top. Crispim, parabéns, irmão. Que top, cara. Que top. Tranquilo. Tô até tremendo. Espaço curto, né? É, espaço é curto, mano. Mas tá bom demais. Deu pra mostrar só um pouquinho, né? Só um pouquinho. A marca aqui no chão, turma. Olha isso daí, meu. Isso é 470 cavalos a pesão. Respeita aí o 2L. Valeu, obrigado. Turma, turbo like. Comenta, compartilha. Já se inscreve no canal, que é isso aí que a gente gosta de mostrar. Potência, irmão. Mais um apesão, só que agora não é quadrado. É G3. Então compartilha, comenta, se inscreve e vamos que vamos pra outros vídeos gigantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.